Cara amassado a um, cara amassado a dois, vamos lá agora, vamos decidir Quem é o mais amassado? Eu vou fazer xereca Dia de criança, ano de meio, final da batalha do tanque Mas isso é roda cultural, é batalha do tanque, o que vocês querem ver? Strike! Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Strike! Ae meu mano, é o Johnny e o GTA, eu vou chegar tranquilo só pra poder analisar Porque se liga, na disciplina, tu vem com a bicicleta que tu roubou ali na esquerda Tá muito legal com as rimas, bem legal, pra começar assim agora Vamos começar aqui, bem legal aqui no instrumental, sabe por que menor? Eu vou constituir, eu sou sagaz, então analisa bem pouquinho pra poder chegar e batalhar muito mais Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal Só que sua rima não foi bem legal, não foi bem legal, não foi bem legal Seu animal, caraca meu irmão, ó o bigodinho desse animal Ah, vai começar de novo, tá ligado? Sai, cristalinho pesado, você sabe, mano? Aqui não sou samurai, mas no freestyle eu não ando de calói Eu sei que minha rima não é legal, porque meu mano, eu sei que a verdade dói A verdade dói, meu mano Aí, seu devaleio, você descobriu que a verdade dói como sua mãe falou que tu é feito E na moral, você se pede cudeu, você não é samurai, não é nem cudeu É, tá certo mano, quando eu nasci eu vou constituir E tu descobriu a verdade, quando eu cheguei falei que tu não era um bom em si Eu não vou começar assim, pra ficar de verdade Bagulho tá sério, mamãe, você chega, bate de frente, mas fica no quase Eu não entendo que a gente não fica no quase Eu não quero que a galera com essa língua, você não vai passar de fase Tá falando em mistério, irmão Não tô nem pegando a visão A minha língua tá embolada, eu sou coerente Engraçado que ela consegue tá menos embolado do que a tua mente Aí, eu sou prepotente, não vou falar do seu dente Você entendeu como é que eu chego agora, eu sou inteligente? Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Like dado é like retribuído Sabe por que eu não vou falar do seu dente, na moral? É por que eu sou MC de conteúdo, ataca intelectual Tem 21 anos, tudo que eu vivi, você não viveu nem metade Irmão, sem pedagogia, conteúdo não é o que você lê, é o que tu vive no teu dia a dia Tá certo, tudo que você viveu, eu não vivi nem a metade no argumento Só que eu nasci agora, eu faço metade do tempo Entendeu? Como é que no freestyle você sabe agora que se submeteu? Fala, todo mundo fala, vai se foder Faz de metade do tempo, não fez ainda por quê? Tá esperando o quê? Quem pegou? Quem é que é meu mano? Que está ali pesado e eu lá acabo com os seus planos Não existe sacode menor, você só se fode Manamã no favela, isso é esporte Sem pederastia Isso aí mano, todo dia Batalha de criação, salva de bala pra essa final aí por favor rapaziada Batalha de criação, isso aí né Bola Samurai É isso aí mano, só mão pro alto e barulho aí ó Quem gostou mais da rima da MC Johnny Mão pro alto e barulho GTA Mão pro alto e barulho GTA Mão pro alto e barulho Johnny Mão pro alto e barulho Johnny Mão pro alto e barulho GTA Fechou? Eu achei que o grito tá separado, eu vou pedir só a mão Pedi mão mesmo porque eu achei que no grito deu GTA Só a mão pro alto, só a mão pro alto Johnny, só a mão pro alto Johnny Vamos no olhômetro se precisar a gente conta Vamos no olhômetro, Johnny por favor, eu tô vendo de cima Johnny GTA, por favor, olha Só a mão pro alto Johnny, 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 Johnny Tá? Tô vendo Por favor Tô vendo, tô vendo no geral, eu não tô contando ainda não Só GTA agora Eu acho Eu tô entendendo o que que aconteceu na minha cidade A panelinha do Zé Garoto mudou de localidade Não tô entendendo mais nada O monte de palhaço sorrindo dessas piadas A panelinha mudou de localidade, meu irmão Eu tô discreto e nem por isso eu deixei de ser honesto Eu tava terceiro? Você não queria o terceiro? Vai E o freestyle mal no GTA chegou primeiro Não é necessário ser discreto no inseto Você pra mim nunca passou de um inseto Só pra você aprender o anal ou alfabeto Rima com papo reto Aí, meu irmão É papo reto Como é que o nosso freestyle mal no que eu faço de aleto Sabe por que eu não improviso? Joy, você vem falar de panela pra poder arrancar grito Pô, mano, você tá de sacanagem, é a fusão Traz panela pra poder te cozinhar dentro Que tal o feijão? Só se fala assim Você fica do trágico Você é o feijão Só que felizmente tu nem mais Tá certo, eu sou o feijão Que pena, rapá Eu represento o feijão aqui em qualquer lugar Aonde eu tiver eu vou demonstrando o talinho Eu moro no feijão, eu não represento Sou verdadeiro Você que representa aquela do barro vermelho Agora aqui é a fusão Aqui é a dois Uma pergunta Lá é qual facção Tá bom, mano Você mora aqui, maior peupão Conecto no cristaliano Aqui na exposição Você mora, maior peupão E que como faz Não representa ali Pra provar que tudo é cria de verdade Eu não sou cria de verdade, né Eu sou tralha Pera aí, quantas batalhas você tem? Eu tenho que ter uma batalha Aí, meu mano Santa de Marola Pega a visão do andamento do que teu cusão Você tá começando agora Aí, você tem que ter uma batalha Aí Que legal nessa parada Sem caô Tem 31 e continua como um perdedor Caralho 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 Vocês ouviram 2 minutos e 15 segundos de rima Me ajuda aqui em rima mais É só isso Um rima mais que o outro Vocês vão me pedir o copinão E vai me ajudar porque tá difícil É independente, tá ligado? É independente das nossas convicções Vira a caixa aqui Vai, vai, vai O Maglio, Maglio vai ter uma ação O Maglio vai ter uma ação tá em casa, o Feijão tá em casa então, tá em casa vamos ao jogamento, vamos ao jogamento vamos decidir quem vai ganhar a batalha vamos pro outro barulho que eu gostei mais da rima do MC Johnny vamos pro outro barulho que eu gostei mais da rima do MC Johnny vamos pro outro barulho que eu gostei da rima do MC GTA confirmando, vamos pro outro barulho GTA Samurai vamos pro outro barulho MC Johnny MC GTA campeão da batalha do tanque